Cenas de facto lancinantes, pessoas que perderam todos os seus averes, que perderam as suas casas. Os bombeiros estão-se a fazer o que podem, com uma abnegação absoluta, que é lhes prestar homenagem por o esforço que têm feito. E a população, e a população civil, como vê também, ajudando os bombeiros e ajudando toda a gente. Toda a gente está triste, porque é uma tragédia para Lisboa, sem dúvida, uma desgraça. E vendo lá de cima o que é aquela Rua do Carmo, fica-se muito impressionado, claro. É a distribuição de um património insubstituível da cidade de Lisboa. Mais uma vez, temos todos que manifestar o grande apreço do trabalho feito pelos bombeiros. E agora há que pensar rapidamente na reconstrução. Porque uma Lisboa, em que o chiado tem tapumes, ou que tem escombros, é uma Lisboa ferida. E impõe-se e cartizar rapidamente essa ferida. É um trabalho que vai envolver muitas entidades. Desde logo a Cama Municipal de Lisboa, mas também o empenho do governo, dos próprios particulares, dos comerciantes, dos empresários. Não se tem de uma ideia daquilo que estava seguro. Neste momento, a preocupação, e bem quanto a mim, é realojar as pessoas que perderam a sua casa. Isso está a ser feito pela Cama Municipal de Lisboa, em conjugação com a Santa Casa da Misericórdia. Mas é óbvio que este trabalho de rescaldo vai ainda durar algum tempo. Ao longo do dia, foram diversas as equipas de reportagem que estiveram no local a fazer a cobertura dos acontecimentos. Uma delas foi esfiada pelo jornalista Carlos Fino, que se encontra ainda no local, para fazer o ponto de situação do rescaldo. Boa noite, Carlos Fino. Atenção. Ponha-se aqui deste lado mais. Abres de lá. Abres de lá. Ainda há fogo luxeado, embora a situação já não seja de perigo. Há chamas que rompem ainda dos escombros aqui na Baixa de Lisboa. Mas os bombeiros interromperam já os fornecimentos maciços de tanques de água que estavam a operar-se pelo menos desde o meio-dia e que prosseguiram até cerca das sete horas da tarde. Ou seja, a situação é considerada sob controlo, embora ainda haja muito trabalho a fazer, para despolutar os focos que ainda nas caves existem deste incêndio grandioso, sem dúvida o maior do século que afetou a cidade de Lisboa, a capital portuguesa. Não há perigo, portanto, e os bombeiros alguns já começaram a retirar. O maior perigo a devirá, aliás, agora, já não tanto do fogo, mas sobretudo dos escombros e das fachadas dos prédios que ficaram afetados. São pelo menos uma quinzena, fachadas essas que ameaçam agora ruir. Em alguns casos, será mesmo preciso apressar que essas fachadas caiam para evitar acidentes maiores. No entanto, a EDP, neste momento, começou também a abrir valas na zona do sinistro, de maneira a poder cortar aqui o gás que ainda circula na zona do incêndio e que, devido à permanência de focos de fogo nos subterrâneos dos edifícios, ameaça a qualquer momento explodir. Cerca da meia-noite, segundo nos disseram os técnicos da EDP, o gás de cidade estará totalmente cortado na zona e deixará, então, de haver perigo. É como acordar de um sonho mau. Simultaneamente, as pessoas começam, finalmente, a perceber-se da tristeza e da grandiosidade do efeito que o fogo provocou. E só pouco a pouco é que a consternação, de facto, aumenta. Sobretudo quando se faz um passeio a pé na zona ou ainda quando se tem a possibilidade de sobrevoar esta baixa de helicóptero e de observar a extensão dos desgastes feitos pelo fogo. São pelo menos 15 prédios de grande valor que desaparecem, que ficam agora só na nossa memória coletiva. Entre eles, naturalmente, o edifício aqui dos grandes armazéns do Chiado, um edifício histórico porque tentou imitar e transcrever para Portugal a moda dos grandes armazéns que, no século passado, se faziam nas grandes capitais europeias, como Paris, que ainda hoje subsistem riquíssimos e que, entre nós, eram o reflexo dessa Europa moderna e que agora tinham algo já de ultrapassado, mas que constituíam também relíquias a conservar. Essa memória desapareceu. Desapareceu também, por exemplo, um restaurante interessantíssimo, a Ferrari, que nos lembra os tempos de Eça de Queiroz. Temos connosco um arquiteto, um homem da Associação dos Arquitetos Portugueses e que nos pode, talvez, dizer da extensão deste desastre que afetou Lisboa da noite para o dia. Bom, eu creio que a extensão é realmente bastante grande. Eu tive a oportunidade, por volta das 5 da tarde, de fazer um voo num helicóptero da Força Aérea pela área que foi atingida pelo fogo e fiquei, de facto, consternado com o espetáculo dantesco que se via doar. É superior ao que imaginava? É bastante superior ao que eu imaginaria e ao que eu imaginaria que alguma vez pudesse ver na minha vida. É uma tecla muito batida. Eu sei, às vezes, tem quase o ar de ser uma moda de se fazer crítica por fazer crítica. Na altura, falou-se muito desta rua do Carmo, cuja nova arquitetura central dificultaria os acessos. Os bombeiros voltaram-se a queixar. Uma vez que os carros paravam, ou tinham que o fazer para combater o incêndio com mangueiras, outros carros já não podiam movimentar-se. Isso foi, de facto, um problema ou não, Sr. Arquiteto? Eu penso que sim. Eu estou aqui praticamente desde as 11 horas e verifiquei que, de facto, havia dificuldades na passagem dos diversos carros de bombeiros. Eu gostaria, entretanto, de dizer o seguinte. O que acaba de acontecer no coração da cidade de Lisboa, naquele núcleo onde o património é mais rico, para nós deve servir-nos como lição. A cidade de Lisboa hoje é uma desordem organizada. O cidadão, o utente desta cidade, tem direito a viver melhor, a ter melhores espaços de circulação, a não ver as sucessivas agressões que se fazem ao património. Vai demorar muito tempo agora a recuperar esta baixa Lisboeta tão duramente atingida? Eu penso que isso depende da vontade política, quer do poder local, portanto, do município de Lisboa, quer do poder central, quer dos diversos organismos que interferem, direto ou indiretamente, na cidade de Lisboa. Mas eu gostaria de dizer mais uma coisa. Talvez isto seja, e há males que vêm por bem, e depois da casa arrombada, trancas à porta, o modo para nós refletirmos sobre a cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa, e desculpe eu repetir-me, eu tenho que deixar de ser esta desordem organizada. A cidade de Lisboa precisa, para recuperar, para salvaguardar o seu património, de ter um plano. E se não o tem, precisa de reunir os técnicos mais qualificados, os arquitetos, os engenhéis, os técnicos de segurança. O que é que vocês, arquitetos, concretamente propõem para este caso? Nós defendemos para já, neste momento, a criação de um gabinete coordenador para a recuperação desta zona. Mas eu gostaria de ir mais longe, e dizer que a cidade de Lisboa precisa, sobretudo, de ter uma ideia de desenvolvimento, uma ideia de cidade do século XXI. Uma ideia como, por exemplo, a cidade de Madrid, ou de Barcelona, ou de Paris. Cidades essas que já estão a planear, a programar, a planificar todo o seu tecido urbano, para as primeiras décadas do século XXI. Temos que deixar de ser uma cidade em que se fazem intervenções, algo, enfim... Sr. arquiteto, eu tenho pena de o interromper, mas temos muito pouco tempo, vou ter que fazê-lo. Obrigado pelo seu alerta, fica aqui, portanto, o alerta, neste dia em que o fogo, o habitual fogo de verão das florestas, subitamente passou para o centro da capital do país. Mas ainda antes de terminarmos, eu gostaria de poder falar com o homem dos seguros, porque é certamente um problema que se põe. Boa tarde. Avalia-se em cerca de 46 milhões de contos os prejuízos. Como é? Eu penso que não será tanto, a verba a coberto das seguradoras julgo que não irá além de 3 milhões de contos. Como é sabido, os seguros estão desatualizados. Mas vocês vão pagar? A minha seguradora está em condições de começar a pagar amanhã e faço aqui um apelo a todos os segurados particulares que viram as suas residências afetadas para se dirigirem à sua seguradora na Avenida da Liberdade, por razões óbvias, não posso revelar o nome... Também há problemas em termos internacionais, porque vocês estão, por sua vez, seguros em grandes companhias internacionais. É evidente que os grandes negócios passam para além da fronteira portuguesa e os resseguradores internacionais estão neste momento com os olhos postos em Lisboa, estão-nos a fazer perguntas, querem saber como é, qual a extensão dos prejuízos. Mas é evidente que a globalidade dos 30 milhões ou mais que será o prejuízo total, não estará todo coberto pelo seguro, justamente pela insuficiência de capital. Há uma desatualização muito grande, segundo eu creio. Muito obrigado pela sua intervenção. E por agora vai ser o termo desta nossa reportagem daqui. A Baixa de Lisboa ardeu. Neste momento o fogo, embora ainda haja chamas, repetimos nos armazéns do Chiado, o fogo está controlado neste centro da cidade de Lisboa, onde subitamente os cartazes de liquidação total e de saldos adquiriram uma triste ironia. Atenção, Dina Aguiar. Carlos Fino vai continuar no Chiado e se houver tempo e condições, voltaremos ao seu contacto antes do fecho deste telejornal. Governos e instituições internacionais têm enviado mensagens de solidariedade e de ajuda, já que Delors, presidente da Comissão das Comunidades Europeias, enviou ao Presidente da República uma mensagem. Em nome da Comissão, Delors transmitiu toda a simpatia ao povo lisboeta pelas dramáticas circunstâncias. Também o Executivo Espanhol ofereceu de imediato a ajuda e colaboração que as autoridades portuguesas considerem necessárias. As Nações Unidas estão prontas para alertar a comunidade internacional em caso de necessidade de auxílio e as comunidades europeias solidarizaram-se com a perda irreparável de parte da história da capital portuguesa. Um alerta sobre a vulnerabilidade de certas zonas de Lisboa, mais antiga, foi lançado há alguns anos. Um alerta que suscitava questões que estarão ainda por responder como esta manhã se verificou. A Câmara Municipal de Lisboa é uma das entidades a quem cabe encontrar as respostas para as questões levantadas. Ainda no Carmo, o João Alsoas Ferreira está agora acompanhado pelo Presidente da Câmara, Nuno Pecacis, para procurar obter algumas respostas. A palavra para o João Alsoas Ferreira. Obrigado, Dina Aguiar. De facto, tenho aqui ao meu lado o Engenheiro Nuno Cruz Pecacis, Ex-Presidente da Câmara de Lisboa, mas também o Tenente-Coronel Santinha Matias, que é o Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros daqui da capital e que esteve até agora praticamente envolvido no combate às chamas e nos rescaldos desta tragédia. A primeira questão coloco-a ao Engenheiro Cruz Pecacis. Em seu Engenheiro, muito boa tarde. Se é possível que tenha uma boa tarde, bom dia destes. Eu pergunto-lhe, é verdade que Lisboa é, como disse há pouco ali um arquiteto, uma desorganização organizada? É verdade que Lisboa é uma cidade permanentemente ameaçada no caso de acontecerem sinistros como estes? E eu recordo que Lisboa tem outros e muitos bairros antigos com acessos muito difíceis. Bom, eu gostava de dizer, de facto, algumas coisas sobre o que se passou hoje. E uma delas era que, ao contrário do que fizeram algumas pessoas, se apressaram a andar pelas ruas, alardear conhecimentos de coisas que desconheciam e a tentar tirar proveitos políticos da desgraça da cidade. Está a referir-se a quem, Sr. Engenheiro? Vou referir a várias pessoas. Mas, em concreto? Por exemplo, as pessoas fazem afirmações... Falou em aproveitamentos políticos. Por exemplo, as pessoas fazem afirmações como aquelas que foram feitas ainda agora pela televisão. Mas estão bem outras que, com altas responsabilidades neste país, que aceram que a Câmara de Lisboa é a casa da cidade de Lisboa. Refere-se concretamente às declarações do Vice-Primeiro-Ministro? Não, porque o Sr. Primeiro-Ministro... Como nós temos agora aqui a passar sobre nós, neste momento, um helicóptero da Força Aérea que está a dificultar, obviamente, a captação de som da entrevista com o Engenheiro Cruz de Cassis? Penso que ele já está a afastar-se e vamos então dar continuidade a esta conversa. O Sr. Primeiro-Ministro, a primeira coisa que fez quando chegou a Lisboa foi dirigir-se à Câmara. Antes de fazer fosse o que fosse, esteve connosco, falou connosco, foi acompanhado pelo Vereador Pedro Feist, a ver o que se passava na cidade e voltou à Câmara onde teve uma reunião connosco. Depois disso, convocou-me para uma reunião do Conselho de Emergência às 214. E isso permitiu que a conjugação de esforços da Câmara e do Governo, a Câmara, convém recordá-lo, foi e foram elementos da Câmara os que estiveram aqui 3 minutos depois de declarado o incêndio. Os bombeiros voluntários são da Câmara. Às 5h20 estavam neste local. Convém também dizer que o Centro Municipal de Proteção Civil estava ativado às 5h35. É outra questão... Mas espero, já agora que tanta gente falou sobre isto, eu penso que tenho alguma coisa de importante a dizer. Até porque, dias de manhã, que não faço outra coisa se não tratar daqueles que sofreram, daqueles que ainda sofrem, e da reconstrução da cidade. Não fizemos mais nada, senhor Engenheiro, em relação a outras zonas de Lisboa que... Eu, se me deixar falar, eu direi isso tudo. Mas penso que tenho pelo menos o direito de falar tão livremente como falou toda a gente. Mas eu então agora, já que acabou, portanto, a declaração que queria fazer... Não acabei nada, nem sequer acomecei. Bem, já repousa algumas verdades que foram distorcidas. Há alguma coisa que é importante? Que é, por exemplo, as medidas que já estão tomadas neste momento? Exato, nós já vamos a elas e algumas até já foram divulgadas. Mas eu pergunto-lhe o seguinte, na sequência das afirmações de um arquiteto, que, enfim, pode não ser... Lisboa tem um plano. Aliás, a Associação de Arquitetos acaba de ter uma reunião comigo. Não é uma pessoa... Com certeza, não é essa a questão que está em causa. Eu tomo, eu tomo... A Associação de Arquitetos acaba de ter uma reunião comigo para iniciarmos o mais rapidamente possível o projeto de recuperação desta zona. E em relação a outras zonas, posso perguntar-lhe se ocorresse uma tragédia destas em determinadas zonas de Lisboa, recordo-me de bairros populares de dificílimo acesso, onde nem sequer um automóvel particular passa, quanto mais um carro de bombeiros. Eu pergunto-lhe, há algum plano de prevenção na Câmara Municipal de Lisboa? Há, com certeza, e posso lhe dizer o seguinte, é que tem havido incêndios no bairro Alto, na Moraria e Alfama... Não com estas promessões. E não aconteceu nada disto. Há alguma coisa de estranho aqui, eu não sei o quê, mas que aconteceu. E não é a Rua do Carmo, porque pode olhar lá para baixo, para a Rua do Carmo, e ver que estão dois carros, tanques, de intervenção, aqui assim, ao pé do elevador de Santa Justa. Há também... Eles não subiram escadas, nem foram postos de helicóptero. Há também uma versão de alguns dos intervenientes no combate às chamas, que diz que estão lá dois, mas não quiseram passar mais minutos. Bom, o Sr. Comandante Santinho Matias... Eu colocava esta questão ao Comandante do Direito de Salvador e dos Bombeiros. ...se me deixar dizer outras coisas, que são importantes para Lisboa, mais importantes do que fazer fantasias. Uma delas é que está designado já uma equipa dos bombeiros, que a partir da semana que vem, vai fazer o levantamento sistemático, edifício e edifício, andar a andar, do que se passa entre o Alciio, o Terreiro de Passo, a Rua do Alcrim e a Rua da Magalhães. E detectar todos os sítios e todos os andares em que há depósitos e armazéns combustíveis que põem esta cidade em risco. E outras zonas de Lisboa? Esta vamos começar por aqui, porque esta é importante e aqui há uma concentração enorme de situações dessas. Já hoje alertei o Governo para a necessidade de promulgar uma lei, pelo menos para esta zona, que interdite depósitos combustíveis estabelecidos em andares. Não temos qualquer lei que nos proteja disso. E aqui assim talvez tenha tido muito a ver a velocidade com que se propagaram as coisas com armazéns colocados perto das coberturas onde há inevitavelmente pouco. Se eu dissesse à população de Lisboa que não corre riscos na zona velha, eu era mentiroso e não sou. Mas aquilo que a população quererá saber neste momento, Sr. Engenheiro, é se está a fazer alguma coisa para minorar esses riscos. E peço à população de Lisboa que nestas zonas velhas tenham o máximo de cuidado. O máximo. Porque não é possível garantir que todos os riscos são eliminados. é uma zona velha da cidade, é uma zona sobre a qual temos os olhos postos. Não é por acaso que temos nesta vizinhança, neste círculo, várias unidades de bombeiros, voluntários e do batalhão. E não foi por acaso que se chegou aqui, deste lado, três minutos depois de ter sido avisada à central, e do lado da rua Garré, cinco minutos depois de ser avisada à central. Os bombais estavam aqui mil homens, estavam aqui assim centenas de viaturas. Quando chegaram três minutos depois do alerta, a rua do Carmo, desde aqui o elevador até à rua Garré, era em chamas de um lado e do outro, como ainda agora uma pessoa que aqui mora ou disse, e os carros não puderam avançar sobre o segundo troço. Mas foi possível cortar o fogo entre carros que tínhamos na Rua do Ouro, que tínhamos aqui no grador da Escolta e Gabeirão, e que tínhamos na Rua do Carmo, foi possível cortar o fogo. Eu agora colocavo uma questão ao comandante do Regimento de Sapadores, senhor comandante, quais foram as principais dificuldades de facto no terreno que os bombeiros encontraram para a sua operação aqui? As grandes dificuldades foram provocadas pela característica do incêndio. A carga calorífica existente em todos estes grandes armazéns era de tal maneira elevada e as chamas que produziam eram de tal maneira altrosas que ainda por cima impulsionadas pelo vento, passavam de uma rua para a outra propagando de imediato o fogo a todas as coberturas que se situavam... Em relação aos arranjos urbanísticos desta zona, eu refiro-me, talvez em concreto, à Rua do Carmo, se a rua estivesse desimpedida sem aquele arranjo urbanístico, teria ou não sido mais fácil o combate às chaves? Os carros que era necessário lá meter foram lá, chegaram lá. Só que quando se lá chegou, teve-se recuar. Teve-se mesmo recuar, porque as chamas e o calor era de tal maneira intenso que não era possível avançar mais. Teve-se que recuar. E o carro que foi necessário lá meter foram lá metidos. Nós, neste momento, podemos ver ainda daqui do local onde nos encontramos muitas dezenas de bombeiros a trabalhar aqui nas Redondezas. Eu pergunto qual é neste momento o ponto da situação do rescaldo. Neste momento estamos já na fase de rescaldo puro. Há ligeiros focos em sendo resultantes do miolo, digamos assim, das concessões que abateram e, portanto, arrastaram todo o material combustível e está solterrado. É esse material que está a ser com o morado e que estamos neste momento a proceder o rescaldo desses pequenos focos. Alguns desses focos estão a ser ateados por gás que a EDP está a fazer todos os esforços para o portar na zona. Portanto, ainda há, de certa forma, um risco de haver um reacender por virtude de alguma hipotética explosão de gás? Não, não creio que haja. Porque mesmo que haja essa explosão, será localizada e como praticamente todo o material está bastante úmido e temos prevenção colocada em todos os locais, se eles se reacenderem em algum foco ou outro, será facilmente atacado. Quando é que pensa que poderão dar por encerrados pelo menos estes primeiros trabalhos de combate às chamas, ou seja, e começar então no rescaldo propriamente dito? Bem, o rescaldo já não estamos, não é? Já não estamos. Mas pensamos que os trabalhos se vão prolongar durante esta noite e no próximo dia também. E nessa altura é que derão então por segura esta zona afetada? Não. Segura em relação ao fogo? Ao fogo, sim. Não em relação à queda de previsões? Ao fogo, mas de qualquer maneira ficará pelo menos mais de dois ou três dias sempre material de prevenção na zona. Muito obrigado, senhor. Mas não me refiro às fachadas, que são questões que estão muito... Em perigo de ruir. Sr. Presidente da Câmara, eu colocava-lhe agora uma questão. O que é que foi pedir ao Governo que determinasse no sentido da recuperação do valiosíssimo património arquitetónico que foi afetado? Eu pedi ao governo o artigo 13º para calamidades do 13º da Lei das Finanças Locais. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro disse-me que não tinha necessidade de invocar que a intenção do governo era apoiar a Câmara. Mas de qualquer maneira entendi que eu deveria fazer, invoquei o artigo 13º e pedi ao Sr. Primeiro-Ministro que fosse criado um subsídio não de desemprego, porque não se trata de desemprego, mas um subsídio especial para que aquelas pessoas que perderam o local de trabalho possam subsistir até lhe arranjarmos outro. Bem, o Sr. Primeiro-Ministro já anunciou uma medida nesse âmbito. Foi eu que pedi. Eu perguntava-lhe concretamente a questão da recuperação do património e das fachadas lindíssimas destes prédios destruídos. Nós tivemos esta tarde... A reconstrução vai ser feita... Bem, queria dizer, talvez, por uma certa ordem que vai acontecer. Logo que termina o rescaldo, vamos iniciar uma vistoria muito rápida e imediata a todos estes edifícios para determinar o que tem que ser demolido, o que é que pode preservar. Essa vistoria vai ser feita simultaneamente com outra conduzida pelos serviços de abastecimento e com o apoio do Instituto Nacional de Seguros para garantir que os seguros atuem imediatamente na compensação dos prejuízos sofridos pelos policiais. Tencionamos também ver se conseguimos limitar a demolição neste momento de maneira a que os andares térreos, as lojas, portanto, possam ser reabertas o mais rapidamente possível, ainda que feridas, mas possam ser reabertas para poder reativar a atividade comercial aqui assim e garantir os postos de trabalho. Também já garantimos os armazéns suficientes para que possam depositar-se os produtos salvados e aqueles que os comerciantes estariam para receber. Foi também garantido pelo governo a criação de uma linha de financiamento para a reconstrução e uma linha de financiamento para apoio aos comerciantes no restabelecimento das suas unidades de trabalho. Aqueles trabalhadores que ficam sem locais de trabalho estarão protegidos pela linha de subsídio eventual e excepcional e tivemos hoje uma reunião na Câmara com o IPPC e com a Associação dos Arquitetos. Reunião essa que vai ser retomada na próxima terça-feira para definirmos as linhas gerais da recuperação desta zona da cidade. O que posso garantir é que dentro de um ano estarão em curso as obras de recuperação. E a recuperação vai fazer-se sendo aos mesmos... É prévio, é muito cedo para lhe dizer porque como convoquei estas entidades e entendo que elas se devem pronunciar é do conjunto destas opiniões e do estudo que viermos a fazer a começar na próxima terça-feira resultará qual o tipo de reconstrução a fazer aqui. Mas uma coisa é certa dentro de um ano nós teremos de certeza obras aqui de reconstrução. Muito obrigado Sr. Presidente da Câmara muito obrigado Sr. Comandante do Regimento de Sapadura e Bombeiros e pronto daqui do alto do elevador de Santa Justa na zona do Carmo é tudo o telejornal por segue de novo no estúdio de 5 tubos com a Dina Aguiar. Boa noite. Obrigada uma vez mais João Soares Ferreira. O gerente proprietário dos armazéns do Chiado não foi localizável apesar dos nossos esforços. Manuel Martins Dias foi ontem ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de onde saiu sob calção. Uma equipa de reportagens esteve até há momentos na sua residência em Sintra sem conseguir no entanto contatar com o Manuel Martins Dias. Durante o dia de hoje foi praticamente impossível localizar Manuel Martins Dias o sócio maioritar das empresas do Chiado e do Grandela. Infelizmente o legional não consegue ter aqui o empresário do Grandela para sabermos a sua opinião acerca do incêndio. A única coisa que conseguimos apurar foi que Manuel Martins Dias saiu logo de madrugada aqui da sua residência no Linhó em Sintra para se deslocar abaixo da Lisboeta onde deflagrou o incêndio por volta das 5 e meia da manhã. Por outro lado o telejornal conseguiu apurar que às 9h30 Manuel Dias esteve nos escritórios do Pagapoco de onde terá partido sem deixar rastros ou indicações do seu destino. Aqui no Linhó na sua residência resta-nos o depoimento de um funcionário do Grandela que aqui se encontra. Ele está em Lisboa e a senhora também foi para lá. Não está cá de certeza? De certeza absoluta. E a que horas é que ele saiu? Não posso dizer. A senhora deixou-me aqui porque ela está à espera de um do Pagapoco de um dos filhos que está fora para eu atender o Pagapoco para depois transmitir ao... Mas a que horas é que o senhor Manuel disse que saiu daqui de manhã? Ah, então eram 5 horas da manhã já ele estava já ele estava junto ao Grandela 5, 5 e qualquer coisa parece que bem que ele... Ah, ele soube desde o princípio do incêndio? Sobe logo. Houve quem telefonasse logo para casa e ele seguiu logo para Lisboa. E você estava aqui nessa altura? Não, não. Eu vim de Lisboa eram talvez o quê umas 11 horas com a senhora ela deixou-me aqui e seguiu novamente para Lisboa em vez de se... E está à espera do regresso dele ou não? Como? Está à espera que ele regresse agora ou não? Quer dizer, eu estou aqui até devia-me buscar para eu ir também para Lisboa porque eu não vivo aqui. Manuel Dias terá contactado telefonicamente o funcionário do Grandela aqui presente na sua residência ao qual terá deixado o recado que ainda hoje falaria aos órgãos de comunicação social. Alexandre Lafayette é advogado de Manuel Martins Dias proprietário dos armazénios do Grandela onde flagrou o incêndio. Boa noite, doutor Alexandre Lafayette. Porquê é que não foi possível encontrar o senhor Manuel Dias? Ele fugiu mesmo à imprensa. Minha senhora, o senhor Manuel Martins Dias tinha acabado de sair do Tribunal de Instição Criminal na véspera às 11 horas da noite. Saiu comigo e com mais dois gerentes que tinham sido acusados num processo criminal. Depois de sairmos da Polícia Judiciária e do edifício onde está instalado o Tribunal de Instição Criminal fomos jantar. de manhã quando eu tive conhecimento pela rádio de que tinha caído esta tragédia sobre a cidade de Lisboa eu entrei imediatamente em contato com o senhor Manuel Martins Dias. Portanto, o doutor Alexandre Lafayette conseguiu encontrá-lo? Imediatamente. E a imprensa não conseguiu? Acha que não há... Não há problemas absolutamente nesses aspectos na medida em que o senhor Manuel Martins Dias e outras duas pessoas que tinham sido acusadas num outro processo acusadas dolosamente e infundadamente se apresentaram espontaneamente à Polícia Judiciária logo de manhã para prestar declarações. Ele foi uma das primeiras pessoas pelos vistos a saber do incêndio no... Foi sim, é verdade porque um dos guardas de uns desobrecimentos comerciais lhe telefonou para casa. Há uma outra coincidência que sou obrigada a colocar-lhe a imprensa hoje ventilou falou-se bastante disso que o senhor Martins Dias acaba de ser acusado entre outras coisas de ter posto fogo numa das suas lojas em Tavia. Efetivamente parece ser uma coincidência. Há coincidências demasiadas em todo este processo. Eu não quero fazer os vistos do valor nem posso fazer. Há autoridades competentes que estão a investigar esta situação e a situação que terá ocorrido há cerca de 5 anos em Tavia. e os processos naturalmente estão em Segredo de Justiça. A mim admira-me como é que elementos que constam de alguns processos de um processo que está em Segredo de Justiça aparecem em órgãos de comunicação social. Por exemplo, na tarde de ontem quando eu sou advogado de processo tão pouco os conheço. Portanto, não sabe se ele tem esta acusação? Obviamente que se o senhor Manuel Martins Dias e mais duas pessoas são detidas ontem na Polícia Justiária e são presentes ontem à senhora juiz de instituição criminal é porque, enfim, foi deduzida alguma acusação. Mas se a senhora juiz de instituição criminal depois de os ouvir e nós estivemos no Tribunal de Justiça Criminal desde as 3 da tarde até as 11 da noite depois de os ouvir concluiu que não deveria manter a prisão é porque de facto não existem indícios fortes de ter havido um crime doloso porque caso contrário e segundo a lei do processo vai continuar obviamente porque toda a gente está interessada em saber e nós mais do que nunca as razões das imputações de lotas que são feitas ao senhor Manuel Martins Dias. Uma outra coincidência se assim lhe poderemos chamar é a empresa parece não estar nas melhores condições financeiras. Minha senhora eu não sou advogado das empresas eu sou advogado do senhor Manuel Martins Dias e de mais duas pessoas de maneira que eu não conheço a situação económica das empresas. Obrigada doutor Alexandre. Agora o que eu penso que é extremamente grave é que os jornais não tenham o devido cuidado de apurarem com veracidade determinado tipo de elementos eu acabei por lhe pôr a questão exatamente é que a imprensa o grande problema que se põe aqui é que qualquer tipo de informação relativo a um processo que está em instrução é proibida de publicação não me dizem que desculpe deixe-me pôr-lhe esta questão como é que poderemos apurar a veracidade das coisas tem de aguardar que os órgãos competentes nomeadamente os órgãos de investigação criminal e nomeadamente o juiz titular de um processo se entender conveniente é essa pessoa são essas entidades que prestam as declarações à empresa. O senhor esteve em contato com o senhor Manuel Dias hoje todo dia porque é que ele não apareceu à imprensa porque não considera conveniente aliás ele certamente ouviu as notícias tanto na televisão da rádio como nos jornais em que o seu nome era falado o senhor Manuel Martins Dias não vai comparecer à imprensa quando espontaneamente aparece na polícia judiciária para prestar declarações com outras pessoas que tinham acabado de sair na noite anterior do tribunal de edição criminal porque antes de mais nada há que salvaguardar a posição do senhor Manuel Martins Dias e das outras duas pessoas perante uma hipotética suspeita porque isso foi ventilado nos órgãos de comunicação social de que os meus clientes teriam saído da prisão para irem dar fogo a um património que enfim que é o seu ganha-pão além do mais há erros aqui muito grandes não se avoluma com este incêndio agora no grandeiro a minha senhora eu não sei eu penso que seria um tanto ou quanto descabido que alguém que sai às 11 da noite de um tribunal de inscrição criminal mediante uma calção fosse ao lado deitar fogo isto é um tanto quanto descabido penso que ninguém acreditaria que isto não é o que fosse ele próprio por o fogo além do mais é o ganha-pão das pessoas de flagrúm cerca das 5 da manhã não foi às 11 da noite outra questão que lhe queria colocar era você como advogado do senhor Manuel Dias tendo conhecimento de toda esta questão não aconselhou o senhor Manuel Dias a vir a público desfazer todos estes equívocos eu não aconselho o senhor Manuel Martins Dias a vir a público na medida em que compra aos órgãos de investigação criminal desfazer quaisquer dúvidas que agem em relação a esta trágica ocorrência por outro lado penso que é prematuro emitir qualquer juízo de valor acerca dos trágicos acontecimentos que se debateram sobre a nossa cidade de Lisboa Muito obrigada doutor Alexandre Lafagato incêndio na Baixa Pombalina foi acontecimento que marcou tragicamente o dia Não faço ideia isso compete naturalmente à Câmara já houve uma reunião agora com a Câmara em que se apresenta o primeiro-ministro também é portanto natural que se tomem medidas urgentes de reconstituição de toda esta zona mas isso é para depois para mim o mais importante agora é termos a certeza que o incêndio está dominado e depois realojar as pessoas que estão sem alojamento isso são as coisas mais imediatas tratar dos feridos que há felizmente sem gravidade enfim lamentar os mortos Presidente interrompeu as suas férias para vir cá a Lisboa não estava em Lisboa neste momento eu tinha ontem estado na Figueira da Foz e portanto avisaram-me às sete e meia da manhã e eu vim logo para aqui pouco depois de Mário Soares ocorreu ao que restava da Baixa Pombalina Cavaco Silva o primeiro-ministro chegou do Algarve onde se encontrava a passar férias cerca das 11 horas da manhã também é uma grande catástrofe para Lisboa não apenas porque há vítimas mas também porque há muitos muitos a ver desperdidos é a destruição de um património insubstituível da cidade de Lisboa hoje eram visíveis nestas imagens as consequências do sinistro para os que habitavam o Chiado o grande dela já estavam a rechota autêntica eram 5 e pouco da manhã só tivemos tempo de fugir porque arrebentou coisas e pegou-se ao nosso prédio o grande dela pegou logo ao nosso e depois sucessivamente ao Chiado e aquilo ardeu tudo foi um braseiro por um pouco não tínhamos tempo de fugir de casa vocês como é que ficaram sem nada mesmo? ficámos sem nada sem roupa sem dinheiro sem nada sem casa desabou tudo arrebentou tudo ficámos sem nada por um pouco íamos perdendo a vida lá dentro também porque aquilo foi uma coisa sem explicação foram de imediato postos em marcha serviços de apoio aos desalojados com capacidade para mil utentas no entanto o seu número não deve ultrapassar os 300 segundo uma fonte do governo imediatamente encaminhados para a Santa Casa da Misericórdia o Inatel o Centro Regional de Segurança Social a Escola Náutica e outras instituições das áreas limítimas de Lisboa nenhum desalojado ficará a dormir ao relento entretanto a agência Lusa como eu já referi há pouco avançou isto foi há momentos a espantosa quantia dos 30 ou 40 milhões de contos como uma primeira estimativa dos estragos causados e claro que há todos aqueles e esses parece que são muitos que perderam os seus postos de trabalho esse número poderá aceder os 2 mil trabalhadores é superior a 2 mil o número de postos de trabalho que desapareceram com o incêndio desta manhã na Baixa Lisboeta o número é ainda impreciso porque segundo as instituições dos trabalhadores havia em vários prédios numerosas empresas em atividade com o número desigual de empregados seja como for as estruturas sindicais dizem não se poder falar de desempregados porque o vínculo contratual dos empregados em relação às empresas não desapareceu quanto ao número de casas comerciais e escritórios danificados pelo fogo uma fonte sindical estimou-nos que não seriam nunca inferior a 4 ou 5 dezenas são no entanto ainda meras previsões para já sabes que as estruturas sindicais convocaram para amanhã de manhã uma concentração na Praça da Figueira de todos os trabalhadores envolvidos nesta tragédia quanto aos prejuízos também não há ainda números muito precisos mas segundo uma estimativa da agência Lusa só os armazéns do Grandelo e do Chiado estariam avaliados entre 3 a 4 milhões de contos a isto haverá que somar perdas de mercadorias de luxo vendidas em algumas casas comerciais da zona com casacos de peles e artigos de joalharia só numa destas lojas haveria a estimar um prejuízo de 100 mil contos e aqui poderá existir um problema segundo o presidente do Instituto Escuros de Portugal Armando Silva Almeida não é de excluir que existam alguns seguros já desatualizados ou seja que o capital seguro já não corresponda ao valor real das existências por outro lado os maiores armazéns da zona atingida de Chiado e Grandela estão completamente seguros por um acordo entre as mais importantes companhias seguradoras no entanto e é bom de referir Armando Silva Almeida explicou que em caso de suspeita de fogo posto no Grandela onde rompeu o fogo não deverá haver qualquer pagamento até o apuramento de responsabilidades e se bem que não se possa falar já da hipótese de fogo posto a verdade é que este é o terceiro fogo que deflagra em armazéns de Manuel Martins Dias o sócio maioritário dos armazéns do Grandela o primeiro foi há mais de 20 anos em Tavira num armazém da cadeia paga pouco com a qual pertence também a Manuel Martins Dias depois há cerca de 3 anos e também em Tavira guardia outro armazém do paga pouco por suspeita de fogo posto o Manuel Martins Dias foi ouvido pela polícia judiciária tendo estado detido precisamente até ontem entretanto em coincidência ou não o facto é que também ontem devia ter sido tomada uma decisão quanto à venda dos armazéns do Chiado estes armazéns pertencem a um banco que os comprou em esta pública depois de uma discórdia com Manuel Martins Dias o antigo dono dos armazéns do Chiado o negócio deveria envolver cerca de 1 milhão de contos todos estes factos estão a ser investigados e ponderados pela polícia judiciária que hoje mesmo já esteve no local onde flagrou o incêndio entretanto o corte de energia na zona do incêndio originou que alguns bancos fechassem as suas portas ou que funcionassem recentemente como é o caso do Monte Pio Geral mal que se estabeleça a energia no local os bancos voltarão à sua atividade normal para já foram desativadas quatro máquinas ATM na Rua do Ouro e nos restauradores depois desta manhã terem sido desligadas nove destas máquinas a reportagem do Pedro Vassal mas encerrar um dia de reportagem como foi este é difícil mas dos momentos que se destacaram e houve mesmo muitos nos jornais nas rádios e também na televisão eu escolheria estes da reportagem do Guilherme Lima e do Manolo Belo estão até a tentar que o incêndio não se propague para este edifício exatamente é isso que nós estamos a tentar fazer neste momento porque aqui o filhar dele daquele lado praticamente já ardeu tudo neste momento o que nos interessa é que ele não passe para este lado é o que nós estamos a tentar fazer uma hora e vinte minutos estes eram os grandes armazéns do Chiado é isto o que resta as paredes e escombros a rua do Carmo a imagem esta imagem que podemos dar da rua do Carmo Lima chega-te um pouco mais daqui ainda há bombeiros a combater o incêndio e aqui este este é o edifício da EDP o cruzamento da rua do Carmo e a rua Garrete o edifício EDP inteiramente destruído ao lado o novo figurino e aqui o edifício do Eduardo Martins onde o fogo se reacendeu há pouco mais de uma hora mas já está de novo controlado pelos bombeiros esta é a rua nova do Almada onde os bombeiros tentam impedir que o fogo se alaste mostrar o interior do Eduardo Martins vamos tentar entrar dentro dos armazéns do Chiado aqui por esta porta e mostrar o seu interior com a esperança de que não nos caia nenhuma viga em cima isto é o que resta dos armazéns do Chiado uma hora e vinte minutos da tarde a reportagem do Guilherme Lima e do Manolo Belo claro que o mundo não parou hoje em Brazaville a paz em Angola foi discutida e vai continuar a ser discutida o Chiado não se reconhece desolação é a palavra mais adequada para o cenário que o Cândido de Azevedo revisitou há momentos a casa da misericórdia no Largo da Trindade desolação é a encarcia desolação é a venha a palavra própria para classificar aquilo que podemos ver esta noite aqui em plena baixa pombalina em toda esta zona atingida pelo fogo desde esta madrugada todos aqueles estabelecimentos que muitos de nós estávamos habituados a frequentar para comprar ou camisas ou fatos ou discos ou obras de arte pastelarias conhecidas como a Ferrari casas de moda como Eduardo Martins supermercados de qualidade como Jerónimo Martins casas de grande qualidade em porcelanas e artigos de eletrodomésticos como a antiga casa antiga centenária de casa José Alexandre tudo isto está esta noite reduzido a um montão de ruínas para não falar já nesse pequeno monumento artístico que era a fachada principal dos grandes armazéns do Chiado que tal como o conjunto do edifício armazém do Chiado e como os estabelecimentos de Grandela são esta noite apenas um montão de ruínas perigoso porque pode desabar a cada momento não podemos por razões óbvias e compreende-se a ação das forças de segurança visitar em pormenor todas estas casas e todas as ruas porque há efetivamente um grande perigo o perigo de desabamento de várias fachadas e os bombeiros continuam a trabalhar neste momento no sentido de impedir que novos incêndios se possam desencadear e também que outros prejuízos se venham acrescentar aos incêndios como seria o caso do desabamento destas fachadas irrecuperáveis dos edifícios que herderam hoje os prejuízos são enormes perdemos com certeza uma parte do coração histórico de Lisboa de Lisboa do Marquês de Pombal e quem como nós estava habituado a fazer compras em armazéns como Valentino Carvalho a famosa casa discográfica de Valentino Carvalho que hoje perdeu o essencial do seu museu sente que com essa perda é também o património artístico português que ficou empobrecido uma outra equipa do 24 horas está no Chiado mais exatamente no alto do elevador de Santa Justa a visão é idêntica António Manuel Borges um ponto da situação ainda há fogo no Chiado não Henrique fogo verdadeiramente já não há aqui no Chiado podem-se ver aqui nestas ruas ainda pequenos focos com labaredas mas fogo verdadeiramente já não há já passaram quase 24 horas após o início deste inferno de chamas que consumiu diversos quarteirões no coração da Baixa Lisboeta e o que se pode agora ver só são apenas pequenos focos de labaredas é o rescaldo deste incêndio que já começou há algumas horas e que só deverá terminar de manhã mobilizando ainda cerca de 300 soldados da paz durante toda esta noite a Cruz Vermelha que montou diversas tendas desde madrugada para auxílio às vítimas e distribuição de víveres vai passar aqui a noite como também outras forças de segurança como a GNR e a PSP com o seu corpo especial com o cair da noite voltaram-se a acender as luzes mas desta vez por motivos bem diferentes potentes ou a fotos da GNR asseguraram o mínimo para que os bombados estejam atentos a tudo o que está a passar como nota de reportagem e informação de que nestes momentos de tragédia continua a haver pessoas pouco escrupulosas chegando mesmo a serem detidos alguns indivíduos por pilhagem nas lojas as proporções do incêndio já são conhecidas mas só amanhã se fará um levantamento mais apurado os prejuízos como o candidato de verde de abendice há pouco ascendem algumas dezenas de milhões de pontos mas nem todo esse dinheiro está coberto pelos seguros daqui do alto do elevador de Santa Justa pouco mais a acrescentar o incêndio na verdade está controlado e o único perigo que existe neste momento é a derrocada de alguns prédios que estão verdadeiramente em ruínas podes perseguir daí dos estúdios da 5 de outubro Henrique Garcia o António Manuel Borges em direto do Chiado mais exatamente do alto do elevador de Santa Justa com o ponto da situação neste momento calcula-se que 3 mil pessoas tenham ficado por agora sem os seus empregos o governo anunciou já medidas de emergência para fazer face a essa situação medidas foram também tomadas para albergar as 3 centenas de pessoas que no incêndio perderam o seu teto a Olga Almeida foi há pouco ver como vão passar esta primeira noite estamos aqui junto à Santa Casa da Misericórdia no Largo da Trindade onde estão abrigadas cerca de 9 pessoas desalojadas do incêndio desta manhã na baixa aqui da cidade temos aqui connosco uma responsável dos serviços da Santa Casa que nos vai explicar quem são essas pessoas e por que razão não nos é possível filmá-las boa noite doutora quantas pessoas deram aqui a entrada aqui deram a entrada só 9 pessoas que foram desalojadas de um lar de idosos e portanto por estarem em situação de alta dependência era difícil alojá-las em qualquer serviço de emergência doutora diga-me outra coisa qual é o estado de saúde dessas pessoas têm problemas têm alguns problemas são pessoas que são doentes crónicas mas não estão em situação aguda doença portanto temos cá médico enfermeiros está tudo assegurado foram comprados os medicamentos necessários e que permitem a manutenção do seu estado de saúde e portanto está tudo assegurado tem ideia neste momento quantas pessoas estão abrigadas digamos assim no outro centro temos lá cerca de 35 a 40 pessoas mas para além destas desculpe para além destas foram encaminhados alguns indivíduos isolados para o albergue noturno que também se pôs imediatamente à disposição da Santa Casa da Misericórdia e todas as pessoas também que por terem sido desalojadas de pensões estão em condições de ser alojadas noutras pensões também se encaminharam para esses locais por forma a permitir um desconstitucionamento não sabemos se durante a noite nos vai surgir mais pessoas continuam aqui a correr pessoas têm vindo algumas neste momento abrandou penso que é difícil realmente prever se ainda virão muitas mais ou não mas penso que não das 35 a 40 pessoas alojadas no centro da Misericórdia a maior parte já estava recolhida à hora que a nossa reportagem visitou as instalações há entre as pessoas várias crianças e há também quem tenha perdido para além da casa o emprego o emprego era no terceiro andar e eu morava lá em cima no quinto andar o que é que vai fazer não sei sinceramente não sei estamos aqui sem casa eu não tenho cá famílias o meu marido também não resta-nos a nossa filha o marido e eu o nosso rumo foi mandar-nos para aqui estarmos aqui a ver o que é que vai acontecer que a partir daí ninguém ninguém pensa em nós estão a pensar em dar-nos estão a pensar como há bocado falaram na televisão a nos darem um subsídio de desemprego a nos darem isto a nos darem aquilo mas ainda ninguém falou concretamente qual vai ser a nossa situação porque nós desalojados mais de 300 pessoas nós não temos casa não temos famílias crianças que estão para aí de pé descalço bebês com dias que vieram para a rua sem terem nada absolutamente e ninguém fala concretamente sobre nós o que é que vai ser de nós portanto agora hoje atualmente não nos faltou comida a Santa Casa da Misericórdia foi impecável nos atendimentos que tivemos não nos faltou comida estamos aqui sob a proteção deles mas a partir daí ninguém mais fala de nós fala-se do fogo fala-se muita coisa mas ninguém fala dos alojados ninguém fala de nós o desvio de quem vive uma desgraça um cordão de segurança protege agora à zona atingida é que há sempre como já se viu tenta aproveitar-se da desgraça dos outros o Sol Freire esteve no Comando Geral da PSP e comprovou que a polícia vai estar atenta segundo informações também à rua de São Nicolau da rua do Carmo até à rua Nova do Almada aliás da rua do Carmo e da rua Nova do Almada até à rua de São Nicolau da rua Garré até à rua Ivans da Calçada do Sacramento até ao Largo do Carmo e da rua Almirante Pessanha também até ao Largo do Carmo portanto toda esta zona ficará interdita até amanhã quando a inspeção aqui chegar e disser que já não há qualquer perigo seja para trânsito ou para as pessoas no caso de mesmo assim se verificar ou seja não há qualquer perigo a rua do Ouro deverá mesmo assim ficar interdita ao trânsito já que poderá haver qualquer perigo de desmoronamento devido à atropidação provocada pelos veículos naturalmente que o sinistro afetou não só a zona do incêndio propriamente dita muitos serviços públicos e particulares foram afetados em toda a Baixa Pombalina durante todo o dia a situação tendo agora a normalizar-se sendo apenas cortados a luz e o gás na zona atingida imagens recolhidas cerca das 21 horas na Baixa Lisboeta ruas mergulhadas na escuridão onde dezenas de pessoas procuravam ver o rescaldo do incêndio em toda a zona afetada pelo sinistro e também no recio não há gás nem eletricidade a água não chegou a faltar e os telefones funcionam normalmente durante o dia os estabelecimentos comerciais e bancos estiveram fechados o que no entanto não afetou o normal movimento bancário no resto da cidade as caixas multibanco por exemplo só não funcionam na zona afetada por falta de eletricidade durante o dia houve necessidade de alterar alguns percursos de autocarros da Carris mas depois das 21 horas eles já circulam pelo Rocio em direção à Praça do Comércio nas primeiras horas da manhã os comboios da linha de Cascais terminaram o seu percurso uma estação antes do termo habitual no caixo de Tudaré mas a situação foi rapidamente normalizada na linha de Sintra não se registaram quaisquer alterações a RTP acompanhou desde o primeiro momento com reportagens e serviços especiais de notícias a evolução dos acontecimentos ao longo do dia o país pôde viver quase sempre em direto o inferno que foi o chiado neste 25 de agosto momentos dramáticos ficam na história da cidade as chamas irromperam nos armazéns Grandela um pouco antes das 5 horas da madrugada o alarme foi dado por volta das 5 da manhã chegando os primeiros bombeiros ao local por volta das 5 e 20 já as chamas tinham consumido praticamente na totalidade o Grandela e começavam a devorar os grandes armazéns do chiado que cerca de uma hora depois estavam já quase completamente destruídos apesar dos esforços de várias corporações de bombeiros de Lisboa e terras circunvizinhas na sua trágica marcha as chamas iam devorando novos edifícios e causando um morto locatário de uma casa destruída pelo fogo e cerca de duas dezenas de feridos alguns dos quais bombeiros o incêndio atingiu os armazéns Eduardo Martins pouco depois das 7 horas da manhã estendendo-se rapidamente a outros edifícios situados entre a Rua do Ouro e a Calçada do Sacramento e entre a Rua Garrete a Rua Nova do Almada a Rua Ivans e a Calçada Nova de São Francisco durante a manhã o Presidente da República Mário Soares o Primeiro-Ministro Cavaco Silva e o Ministro da Defesa Eurico de Mel visitaram o local Vendo uma tragédia como aquela que estamos a assistir em Lisboa é natural que eu esteja presente que esteja ao lado das pessoas que estão a sofrer e vi cenas de facto lancinantes de pessoas que perderam todos os seus haveres que perderam as suas casas os bombeiros estão-se a fazer o que podem com uma abnegação absoluta que é lhes prestar homenagem por o esforço que têm feito e a população e a população civil como vê também ajudando os bombeiros e ajudando toda a gente toda a gente está triste porque é uma tragédia para Lisboa sem dúvida e então uma desgraça e vendo lá de cima o que é aquela Rua do Carmo fica-se muito impressionado claro é a destruição de um património insubstituível da cidade de Lisboa mais uma vez temos todos que manifestar o grande apreço e vários artigos da primeira página várias fotografias todas elas referentes naturalmente ao incêndio de ontem e finalmente o diário o diário publica também uma fotografia na primeira página e titula sem defesa depois um conjunto de chamadas de atenção todas elas relativas a este assunto e portanto mais rápido que isto seria impossível de facto a unanimidade dos jornais na forma de tratar este tema é tal que muito rapidamente se faz a revista de imprensa de Lisboa por agora vou deixar ficar então o bom dia no Porto com o José Cruz e com o Fábio Lopes Lima até já obrigado Carlos então até já de facto eu penso que também os jornais que se publicam aqui na cidade do Porto os três jornais diários do Porto têm hoje também uma cara muito parecida e a grande parte das suas manchetes são atribuídas ao violento incêndo que ontem destruiu a zona Pombalina de Lisboa mas quem nos vai confirmar isto mesmo como habitualmente é Fátima Matos Lina Tais razões José Cruz de facto não há como uma catástrofe para que os jornais encham as suas primeiras páginas com praticamente apenas um título hoje o que há a dizer e a mostrar é a forma diferente como os três jornais do Porto tratam o mesmo assunto por exemplo posso dizer-vos que o jornal de notícias escolheu até fotografias a cores para a sua primeira página este jornal diz o seguinte Lisboa sofreu o maior desastre depois do tremoto de 1755 destruída pelo fogo uma das zonas mais nobres da Baixa Pombalina fala-se em mortos mas os feridos 41 estes são certos diz este jornal com duas fotografias a cores à extensão de toda a página quanto ao 1º de janeiro catástrofe em Lisboa uma fotografia também em primeira página como podem ver balanço provisório é de 1 morto e 41 feridos graves corteirão Pombalino completamente destruído pelo fogo incêndio controlado mas persiste o perigo das derrocadas diz o janeiro comércio do Porto a mesma coisa uma notícia à extensão de toda a página Lisboa em fogo requiem por um património diz este jornal e ainda uma fotografia em primeira página uma fotografia das labaredas a saírem portanto de um incêndio de um prédio ora bem mas outras notícias sobretudo do desporto vem também nos jornais de hoje por exemplo o janeiro diz que o suporting encara negociar Douglas chama olímpica vai a caminho do céu diz ainda este jornal e Marco Allen é favorito dos milagros continua o 1º de janeiro quanto ao comércio do Porto em primeira página diz-se que confusão no futebol vai hoje ao CJ da FPF da Federação Portuguesa de Futebol subidas do dólar e matérias-primas foram inesperadas Cadilho disse que o deslize da inflação deve-se a causas externas e ainda uma notícia sobre o decreto que ontem saiu agora sim os miúdos vão andar sempre atrás diz o comércio do Porto quanto ao JN fala-se ainda em primeira página das declarações de Miguel Cadilho inflação culpa matéria-primas e a alta do dólar portanto estes dois fatores serão os culpados segundo Miguel Cadilho da subida da inflação não foi castigado dito já pode julgar em Penafiel adianta ainda o JN e em Coimbra a qualidade da água do Rio Mondego está a preocupar seriamente a Câmara Municipal e pronto são estes os assuntos as notícias como todo o pessoal que esteve aqui toda a noite de prevenção é desgastante da nossa parte mas temos que acorrer aos sedistas como todos sabem e é um pouco isolador todo o aspecto em que se encontra esta baixa aqui em Lisboa quanto tempo é que vão ficar aqui mais porque ainda há o perigo de desmoronamento o incêndio já está controlado completamente eu desconheço de momento portanto o tempo que irá durar agora todo este rescaldo que tem muitos perigos portanto a partir de agora é que começam os verdadeiros acidentes quer explicar que acidentes que tipo de acidentes acidentes pessoais porque há todo um perigo de desmoronamento dos materiais que ficaram soltos portanto isto é uma opinião muito própria e que vão aparecer muitos acidentes portanto daqui em diante estas ruas vão ficar interditas ninguém pode aqui chegar eu acho quanto a mim achava que deveriam ficar interditas porque há o perigo de desprendimento de todo este material que ficou suspenso portanto material estrutural e até de sei lá material que fazia parte de toda uma estrutura do edifício a que horas ontem é que foram convocados aqui para virem acudir ao incêndio portanto eu não posso ser exato nessa afirmação mas o chefe de serviço da primeira companhia foi o primeiro que a chegar de manhã portanto não sei a que horas foi sei que foi de madrugada mas não sei exatamente a hora portanto há um registro há um registro na nossa central que garante pode confirmar a primeira chamada e todas as outras chamadas que chegaram posteriores portanto a comunicar a ocorrência aqui mas vocês passaram aqui o dia inteiro desde madrugada e a noite também não é? exato passamos cá todos aliás fomos ajudados por várias corporações das zonas de limita e de Lisboa e é isto uma ideia do que é o rescaldo da tragédia de ontem aqui junto ao Grandela onde tudo começou e que é agora um monte de escombros de qualquer modo é preciso cuidado não vir para esta zona da baixa porque há um perigo como ouviram de desmoronamentos de desmoronamentos de desmoronamentos de desmoronamentos